Olá, seja muito bem-vindo ao canal da SBB, eu sou Camila Botelho e hoje eu vou te ensinar um assado de grão de bico delicioso para momentos especiais e para o dia a dia também você pode comer esse prato o dia que você quiser, super proteico, maravilhoso, delicioso, saboroso e eu tenho certeza que você vai adorar. É um assado de grão de bico. Esse assado de grão de bico é super versátil, você pode fazer ele de várias formas. Eu fiz com apenas grão de bico e temperos, mas você também pode acrescentar outros ingredientes como a lentilha, como o cogumelo e vai ficar delicioso também e cada vez você faz de uma forma diferente, você pode diversificar, você pode fazer bolinhas, você pode condilar e consumir durante a semana. Então para esse assado de grão de bico você vai levar o grão de bico Nutritional Whist e todos os ingredientes no processador. Vai bater, ele tem que ficar meio grãozinho assim, não pode virar uma pasta de grão de bico, esse grão de bico já está cozido, mas ele tem que ficar mais com gruminho, sabe? Não pode virar uma pasta, senão ele vai ficar muito mole e a gente não vai conseguir modelar ele. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da SVB, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Então depois que você passou no processador, você vai modelar ele, ele vai ficar grande, porque é para servir mais de uma pessoa, para servir de 3 a 4 pessoas. E depois a gente vai fazer o molho, então você vai misturar os ingredientes do molho, molho de tomate, churro. A sua casa vai ficar com um cheiro delicioso de assado que você não tem noção. Ah, e se você ainda não é um filiado SVB, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você entrar e se filiar. E você pode servir ele com uma salada, com um arroz com lentilha. É a combinação perfeita com qualquer coisa que você quiser comer. Gente, esse assado é muito saboroso, muito gostoso, eu tenho certeza que você vai adorar. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!